Exo do capítulo 8, versículo 4 E vamos fazer leitura da palavra do Senhor com a benção do Pai, do Filho e do Espírito Santo E do Espírito Santo Fala assim a palavra E as rãs subirão sobre ti e sobre o teu povo e sobre todos os seus servos E disse mais o Senhor a Moisés Diz-se Arão, estende a sua mão com a tua vara sobre as correntes, sobre os rios e sobre os tanques E faz-se subir rãs sobre a terra do Egito E Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito e subiram rãs e cobriram a terra do Egito Então os magos fizeram o mesmo com seus encantamentos e fizeram subir rãs sobre a terra do Egito E Faraão chamou a Moisés e Arão e disse Roga ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo Depois deixarei ir o povo para que sacrifique ao Senhor E Moisés disse a Faraão Não tenha Diz-se a Faraão Tu tenhas glórias sobre mim Quando orarei por ti e pelo teu servo E por teu povo Para tirar as rãs de ti e das suas casas De sorte que somente fique no rio E ele disse Agora mesmo Ele não falou agora mesmo E ele disse Já O que ele disse? Amanhã Até aí Pai, muito obrigado Neste momento que eu vou ir a trazer a tua palavra No nome de Jesus Amarro ao homem forte Que nenhum espírito imundo se mova Somente o Espírito de Deus o fará Pai, que Carlos Silva diminua E que Jesus Cristo seja glorificado Uma vez mais neste lugar Se o seu Deus está morto Abaixe a sua cabeça E fique caladinho e chorando Mas se ele ressuscitou Ao terceiro dia Joga a mão para o céu E dê um glória Aplauda Porque ele merece tudo Glória, honra, louvor, aplauso Aleluia Eu pus como tema Uma noite mais Com as rãs Eu acredito que todo mundo aqui conhece a rã É a esposa do sapo E bicho feo, nojento É rã Sapo Levanta a mão aqui Quem tem medo de sapo? Deus me livre Sapo quando entra dentro de casa É um barulhão, meu irmão Todo mundo gritando É o sapo ou a rã Quem tem medo aqui de perereca? Coisa nojenta essa pererequinha Eu lembro que uma vez Eu quase matei o meu irmão Porque apareceu uma perereca Dentro do banheiro E você sabe que a perereca é fria, não é? E a perereca Deu um pulo assim Sumiu E ele começou a gritar dentro do banheiro E eu peguei uma pedra de gelo E joguei nas costas dele Por cima Eu falei A perereca aí, irmão Rapaz Esse rapaz quase morreu Agora imagina você, irmão Rã no quarto Rã no banheiro Rã na sala Você está comendo E rã está pulando dentro do seu prato Rã para todo lado É uma situação muito difícil Triste e lamentável Uma praga Que Deus mandou Para castigar Egito E Faraão Ou Faraão Como fala vocês no Brasil E diz a Bíblia Que o povo estava em agonia O povo estava sofrendo O povo estava chorando Naquele dia ninguém comia Era um desespero Era gente vomitando Meu Deus do céu Aí vai lá Moisés Conversar com o Faraão Pouro do Faraão desesperado Os magos do Faraão desesperado De tanta rã Era rã no bolso Era rã na carteira Era rã lá no guarda-roupa Era rã dentro do fogão Meu Jesus, irmãos E quando chega Moisés Pergunta E agora, Faraão? Não, não, não Já não aguentamos mais rã Já não queremos mais rã Deus me livre de rã O seu Deus nos castigou com rã Já Ah, você quer que eu ore? Sim, ora Para quando você quer Que Deus tire as rãs? Você quer que eu ore agora? Aí Faraão com a maior cara de pau Olhou para ele assim e falou Hoje não Amanhã Será que essa não tem sido a situação De milhões de pessoas Inclusive dentro da igreja do Senhor? Agora Dentro desse episódio Eu quero destacar aqui algumas coisas Porque Deus foi apertando o Faraão Porque Deus queria dar liberdade ao seu povo E a promessa de Deus era que o seu povo ia para uma terra Que fluia leite mel Mas isso ia trazer uma Uma derrota para Faraão A mão de obra dele Não pagava empregado Não pagava salário para ninguém Ainda que Deus Havia prosperado o seu povo lá naquela terra Mas Quem ia trabalhar? Quem ia ser escravo? Até quando ele ia levantar outro povo para ser escravo dele? E o homem estava com o coração duro E Deus aproveitou essa oportunidade Endureceu mais E começou a mandar as pragas Mas houve certos momentos que o homem Que o homem pensou E abriu mão E em uma dessas Em uma dessas Lá no capítulo 10 Lá no versículo 7 A Bíblia nos mostra Eu quero que você escute com atenção A Bíblia nos mostra A Bíblia nos fala Que em uma dessas Em desespero Faraão falou assim para Moisés Moisés, vem cá Vocês querem ir ao deserto Para oferecer sacrifício a Deus e tal Tudo bem Eu vou abrir mão somente dos homens Aí Moisés pensou e disse Rapaz, você está ficando doido Como é que nós vamos deixar para trás Nossas mulheres Nossos filhos Senhor Aqui não vai ficar ninguém Nas suas mãos Aqui não vai ficar ninguém escravo Eu não abro mão Da minha família Para Faraão Se os homens vão As mulheres vão Os nossos filhos vão Todo mundo vai servir a Deus Aonde seja Mas ninguém vai ficar escravo Nas suas mãos não Isso traz Uma grande reflexão Para nós Você nunca Pode Abrir mão Da sua família Para o diabo Para os seus demônios Eu tenho certeza Eu tenho certeza Que o Deus Que te mudou A sua história Que o Deus Que tocou No seu coração Que o Deus Que te salvou É o mesmo Deus poderoso Para fazer a obra Na sua família É o mesmo Deus poderoso Para transformar Aquele homem Que está endemoniado Para transformar Aquele filho Que não quer saber De nada Enquanto você Está aqui na casa De Deus De repente Está lá fumando Droga Consumindo Droga De repente Está lá na prostituição E você está aqui Mas em nome de Jesus Tem a decisão De Moisés Moisés não aceitou Moisés não abriu mão Da sua família Não abriu mão Dos seus filhos Não abriu mão Dos seus irmãos E ao final Faraão Teve que ceder Eu tenho certeza Que se você Seguir insistindo Seguir orando Seguir com paciência Seguir jijuando O Senhor Vai fazer a obra Na sua família Esse milagre Aconteceu na minha vida De uma família De seis irmãos Eu fui o último A chegar Parece que Quanto mais A minha mãe orava Mais demônio aparecia Mais fantasma Aparecia De maneira que Quando ia um crente Na minha casa Eu tinha que sair correndo Gente Eu odiava A crente Quando eu passava A frente A uma igreja evangélica Pastor Jona Eu punha a mão Nos ouvidos E passava gritando Loucos Fanáticos Não gostava O que eu gostava Era Que chegasse O fim de semana Para ir para a discoteca Com meus primos Com meus amigos E que amigos Até as cinco Da madrugada Pulando E dançando E cada dia mais Mais vaidoso Para vocês terem uma ideia Somente para Pintear o meu cabelo Glória a Deus Era como meia hora Em frente ao espelho Aquele pente de arame Assim Depois vinha com a mão De repente Um lado Ficava meio torcido Aí começava o processo Tudo de novo Jogava um pouquinho De água E você crê que a água Chegava lá embaixo Tudo de novo Muito vaidoso Uma calça apertadinha Chamada Cano de escopeta Só para vestir essa calça Era mais ou menos Uns três minutos Para passar no calcanhar Irmãos Jesus foi tão bom comigo Que mudou até o meu jeito De andar Porque olha como que eu andava Eu andava assim Eu vestia aquela roupão Calçava aquela botinha E eu andava assim Olha como eu andava Então esse prêmio Vamos hoje Para Para Não chamava discoteca Era Também não era miniteca Era outro nome Que se dava lá Em Minas Vamos sempre E aí Era farra Mas Jesus É bom Eu rebelde Eu rebelde Eu rebelde Eu rebelde A minha mãe orando E joelho no chão E jejum em cima Oh glória Campanha Campanha Foto Meu nome lá na igreja E orando Senhor salva meu filho Toca no coração dele E ela dizia Ela não me via Ela não me via na discoteca Ela não me via no mundo Ela não me via consumindo droga Ela me via no altar Pregando o evangelho Ela me via no altar Dando glória a Deus Ela me via no altar Servindo ao Senhor Com alegria E com prazer Ela não via o passado Ela não via o presente Ela via o futuro da minha vida E Deus ouviu o seu clamor E aqui estou no evangelho Servindo a Deus Senhores Um dia eu cheguei pra ela Falei assim Mãe Hoje eu vou com a senhora pro culto Meu Deus A minha mãe quase derreteu Quase deu uma rajada De língua estranha Mas eu falei só isso Pra tirar ela de cima de mim Porque ela Vamos pra igreja meu filho Vamos pro culto Um dia eu vou Só pra ela ficar contente E fui Mas sabe que aqui Era culto de oração Aqui Mas aqui eu sei que aqui Não é assim não Eu sei que o povo aqui Gosta de vir pros cultos de orações Mas naquela igreja lá Era só uns velhinhos Carequinhos igual eu Assim Barrigudinho E esses velhinhos Era fogo puro irmão As velhinhas Glória, 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 glória Glória, glória, glória Santa, 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 santa E de repente começava Queima o diabo, queima o diabo Queima Queima o bicho E outra De repente sentiu fogo E começava Irrrr Fiquei doido irmão Minha mãe depois Terminou o culto Falei assim Meu filho você gostou? Eu falei Mãe Deus me livre A senhora está em uma igreja de louco Nunca mais eu volto aqui nesse trem Ave Maria, Nossa Senhora Mas a minha mãe nunca abriu mão de mim para o diabo Fala com o seu vizinho aí Confia que o senhor vai fazer a obra da sua família também Seu Deus não está morto, seu Deus está vivo Joga a mão para o céu e vai dando glória aí Joga a mão para o céu e vai indo roubando Joga a mão para o céu aí e vai adorando Ele vai fazer a obra Eu profetizo nesta noite esse milagre na sua vida Eu profetizo que você vai ver o seu filho aqui Você vai ver o seu marido aqui Vai ver a sua esposa aqui Uma geração de gente abençoada servindo ao Senhor Três meses depois o Espírito Santo já me estava tocando na discoteca Uma noite me visitou numa discoteca Eu tive como um desmaio Fiquei meio assim E uma voz falava comigo assim Carlos, se Jesus voltar agora você fica Deus começou a me tocar Aí eu já ia para a discoteca Eu não queria dançar não, irmão Ficava igual o bobo lá Ah, igual o bobo lá parado Aí meus primos Vai dançar, rapaz Ah, não Não quero dançar hoje, não Ih, você está doente? Está gripado? Está com febre? Não Ah, fala a verdade Qual verdade? Virou crente Virou crente Eu não, rapaz Não sou crente não, cara Você está doido, bicho Eu, crente Mas o Espírito Santo já estava tratando comigo, irmão Aí a minha mãe me chamou para ir na igreja de novo E eu fui E era uma campanha abençoada como essa Muita gente E eu dei uma olhada assim, irmão E vi uma moça altona Do jeito que eu gostava Bonita Eu falei, meu Deus Essa igreja é maravilhosa Irmão, passei o culto todinho assim Cantando e olhando para a moça Culto todo Quando terminou o culto, a minha mãe falou assim Meu filho, você gostou? Eu falei, mãe, amei Essa igreja da senhora é maravilhosa O que você mais gostou, filho? Daquela moça lá Mãe E o mais tremendo é que ela tinha um Irmão Que gostava da minha irmã E a gente fez amizade Fizemos amizade Comecei a visitar a igreja Por ela e ele pela minha irmã Aí ele falou assim Rapaz Vamos Escrever uma carta para elas Eu escrevo para a sua Você escreve para mim E a gente entrega Vamos Irmão, procurei um Papel Mas que papel bonito Que letra, irmão Fiz uma declaração de amor ali Que qualquer mundana Mira, se apaixonaria de primeira, irmão Pus assim Uma colônia Se você pudesse contar As estrelas do céu Areia do mar Você poderia imaginar O quanto eu gostei de você Desde o primeiro dia que eu te vi Quando eu vim na igreja Irmão, passou uma semana Veio a resposta E eu sei que as moças daqui É igual aquela que tinha lá A moça parece que arrumou um papel Que a vaca tinha mastigado Era como um papel de pão Tudo amassado assim, irmão Tudo feio E de primeiro já pôs assim, ó Que o senhor repreenda o diabo Acabou 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 comigo, irmão Falou assim, ó rapaz Se você está vindo na igreja Para buscar mulher Você está muito enganado Igreja é lugar de orar De louvar De exaltar a Deus E não está com esse negócio aí, não Aí lá embaixo Pequenininha Ela pôs assim Mas Se você aceitar Jesus Pode acontecer alguma coisa Aí eu falei com o irmão dela, né Porque a minha irmã escreveu algo parecido Eu falei com o irmão dela Rapaz Se tem que aceitar Jesus Para ficar com as moças Nós aceita? Claro, mano Vamos aceitar E marcamos o dia para aceitar Vamos no dia que tenha mais gente E aí nesse dia Nós entramos no meio do povo E aceitamos Irmão, e nesse dia Quando o pastor chamou o povo Ninguém levantou a mão Só ele Ele já levantou a mão E foi para frente E fazia assim, ó Vem Vem E eu falava Não Jesus toma conta, irmão Mas você sabe aquele negócio Que o crente sente assim Que vai queimando Que Eu comecei a sentir algo assim No banco E eu não aguentei Quando eu levantei a mão Que fiquei de pé Que comecei a caminhar para o altar Comecei a escutar A sorrajada de glória Minha mãe começou a chorar de um lado Meu pai do outro Meus irmãos pulando para cima E eu Vim para frente Pensando que ia apaixonar por uma mulher E me apaixonei por Jesus Cristo E levo nesse romance 36 anos Para a glória de Deus Pai A minha mãe creu Ela não abriu mão de mim Para o diabo Para o faraão E Deus fez o milagre Eu estou vendo aqui Eu estou vendo aqui a cara de muita gente E eu estou vendo a sua família mudando Eu estou profetizando hoje Que este ano Será o ano da virada Na sua casa Caraba Cantaraba Saia Ô louvado Seja o nome do Senhor Nesta noite Senhora Mas vem A segunda coisa importante Que eu vejo aqui Quando Deus estava Punindo Castigando o faraão A Bíblia fala Que depois de tanta praga Tanta morte Tanta coisa Tanta miséria no Egito O faraão chamou o Moisés Falou Tudo bem Estou tocado Deus já me convenceu Pode ir com as suas mulheres Pode ir com os seus filhos Com as crianças Mas eu só tenho uma objeção O que é As ovelhas e o gado Você não vai levar Você vai deixar para mim Moisés deu uma olhadinha para ele Rapaz Você está ficando doido o faraão Você está bem da cabeça Se lá No deserto Nós vamos oferecer Sacrifício Ao Deus vivo Lá no deserto Nós vamos ter que comer Rapaz Você quer que nós Morde fome Você quer que nós Não oferecemos Sacrifício a Deus Com tudo o que Deus Nos tem dado No meio da escravidão Você está muito enganado Eu vou Eu vou A minha família vai Meus irmãos vai A família deles vão O nosso gado Nossa ovelha Galinha Tudo que tiver Tudo que tiver de animal Também vai Conosco E lá no deserto Aonde seja Seja nós Ofereceremos Sacrifícios A Jeová E seguiremos O que o Senhor Deus Quer de nós Não aceitou Deixar para trás O fruto Da prosperidade E dos patrimônios Que Deus tinha dado Para eles Hoje Esse fruto Não representa mais Para vocês Para nós Que moramos na cidade Já não é mais assim Ovelha Gado Galinha Cavalo De repente tem alguém aqui Que mora na roça Né E você vê Mas aquele irmãozinho Um carrinho velho Rapaz Trabalha Ganha dinheiro O que ele está fazendo Mas de repente Tem uma fazendinha por aí E só está Né Comprando um gadinho E está com o seu gadinho lá Já tem lá Uma 100 cabeça de Reze Já tem lá Uns 50 porquinho E daqui Anda no carrinho velho Para os ladrões Não está muito em cima Né Mas na cidade O fruto Do seu salário É o seu carro Seu apartamento É a sua casa Não é não É aquela oportunidade Que você tem De ir lá no shopping O que disse shopping? Lá no centro comercial E passar um momento bom Com a sua família E ir lá no rodízio Não, não Lá no rodízio de pizza Lá Lá onde está a costela No bafo Né É esse negócio aí Né É o fruto Mas o faraão Para você desviar Para você ir para o outro lado Para você perder a fé Mas eu glorifico a Deus Porque aqui tem um povo valente Aí o inimigo diz Tá bem Tá bom Eu Vou fazer um acordo com vocês Vai para a igreja Vai lá para essa campanha Lá desse Tem uma raiva Tem uma raiva Desse Partonjona Vai Vai lá para a sua campanha Vai Vai Servir a Deus Lá Vai Mas Vou te pedir algo Vou te pedir algo Não leva o seu dízimo não Tá? Leva não Não leva a sua oferta não Não apoia Economicamente Os projetos da igreja não Porque o diabo sabe Que se ele consegue Reter O sacrifício No altar Que você faz Às vezes Muitas vezes Em crises Para ser fiel a Deus E o diabo Para isso Ele sabe que Ele está abrindo Uma brecha Na sua economia Na sua empresa E no seu salário É como um sangramento De repente a pessoa Recebe uma bala Aqui na perna E não é um órgão vital Não tem Perigo de morte Mas fura uma veia E começa A sangrar O que que acontece Se ele Não Não tem problema não Em uma hora Duas horas O que que acontece Morre Porque ele Sangrou E saiu todo o sangue Assim também É quando o diabo Logra Consegue Que o crente Retenha Os seus dízimos O diabo Quis fazer isso Com o povo de Israel E Moisés Não aceitou Pergunta ao seu vizinho E você vai aceitar? Se você aceita Você pode Ter certeza Que vai morrer A sua finança Vai morrer A sua economia Vai secar A sua empresa Vai secar Vai secar Os seus projetos Vai secar Porque a missão Do diabo É que é sangre É tirar tudo Que você tem Aí você dá Para o diabo O que nós chamamos Direito legal Nem Deus Poderá fazer nada Porque você Deu para ele Direito legal E a única maneira De destruir Esse direito legal É quando você Volta ao altar Com seu sacrifício Aí sim Deus te honra E te abençoa Amém? E a bíblia diz Voltando no tema Da rã Da rã Escute bem O que eu vou te dizer As rãs É tudo aquilo Que é tropeço E que sempre Buscamos uma Escusa Aqui usa a palavra Escusa Uma desculpa E deixamos Para amanhã Por exemplo Agora sim Este ano Eu vou estudar Começa a estudar Com dois meses Abandona os estudos Não, mas o ano que vem Vai ser Aí vai Para 23 anos Vai para 24 Vai para 25 Quando abre os olhos Já é titia Já é vovô E já é vovó E já não pode fazer mais nada É uma rã Que mais é uma rã Vou conseguir trabalho Homem Mas eu já estou cansado É só eu Mulher Amanhã eu consigo Meio dia Ainda está dormindo Meio dia Ainda está dormindo Eu conheci a história De um Que era tão preguiçoso Que ele decidiu Falar com os irmãos dele Não Me enterra vivo Porque eu não aguento Trabalhar nem para viver Eu não aguento Trabalhar nem para comer Me enterra E foi pedindo Pedindo e os irmãos Então fez o caixão Tá bom Vamos te enterrar E então todo mundo Para o cemitério Levando o preguiçoso E veio um homem rico Da cidade Que morava lá perto Quem morreu? Não Morreu ninguém não Mas como não morreu ninguém Se tem o caixão E vocês vão levando aí alguém Não Ele não morreu não É o preguiçoso Rapaz Mas isso aí é pecado Enterrar a gente viva Não É ele que pediu Porque ele disse Que ele não aguenta trabalhar Ele não aguenta fazer nada Então ele quer ser enterrado vivo Não Não Faz isso não Por quê? Não Porque ele não aguenta trabalhar Para comer e tal Não Tranquilo Durante a vida dele toda Eu vou dar o arroz O feijão Vou dar tudo Para ele Seguir vivendo Aí levantou a cabeça assim Olhou para fora Disse Ah Moço A comida já vai vir Cozinhadinha E preparadinha E quentinha Não Aí também não Siga o enterro Então É desse jeito Amanhã eu vou Amanhã eu vou Amanhã eu vou Amanhã eu vou preparar Amanhã eu vou fazer o curso Amanhã eu vou tomar decisão Amanhã se Deus quiser E esse amanhã Nunca chega Você tem que expulsar Esta rã Da sua vida Em o nome do Senhor Jesus Cristo Na saúde Ai meu Deus A dieta que sempre vai começar A caminhada que sempre vai começar Começa até bem a caminhada É Graças a Deus Essa semana assim Segunda-feira Seis horas da tarde Eu estou lá firmão Estou lá firmão Compram umas roupinhas Mas Né Do jeitinho e tal Põe aquele negócio E na segunda-feira Começa Quando chega na terça Ai meu Deus Me dói tudo aqui Gente do céu Negócio é difícil E a barriga só vai assim Que a roupa não serve Que o vestido não serve Que a calça não serve Aí começa a briga Dentro da casa Começa Começa o problema Dentro do lado Amanhã eu começo Se Deus quiser Amanhã eu começo Quando chega dezembro Vou liberar Feijoada Pavão Pavão Pavo né Como chama aqui Pavo Piru Piru Pavão Pavão é na Venezuela Porco assado Mas no dia Primeiro de janeiro Aí compra um pratinho De fruto Mamãozinho Dois dias Coração está disparado As veias estão cheias De colesterol Tudo está lá em cima Saúde Saúde tapesta E as rãs Continua Pra quando vai ser? Pra amanhã Pra amanhã E as rãs Continua Fazendo estrago Vou dominar Minha boca Dominar boca? Três horas da manhã Tá abrindo a geladeira Pra comer o bolo escondido Amanhã Amanhã eu começo Deus me perdoa Eu só vou comer hoje E a rã Continua Irmãos Os vícios Eu vou deixar esse cigarro No outro dia Tenho cigarro Na boca Outra vez Até o café Se você Não tem controle Nele É vício Se você Não aguenta Ficar sem café Te dá uma Tremedeira É o café Cabeça parece Que vai rebentar Se chama Demônio café Se tem alguém Aqui com esse Demônio café Hoje eu vou repreendê-lo Em nome de Jesus Demônio Coca-Cola Tá matando milhões de pessoas A Coca-Cola E você segue Coca-Cola Coca-Cola de manhã Coca-Cola de noite Coca-Cola Depois do culto É uma rã Senhores Pecados da alma Que nós também precisamos Um milagre Pecado da alma Precisamos de um milagre O orgulho O desprezo A raiz de amargura A ira Incontrolável Perfeicionismo Quanta gente Cria que são melhores Que os outros São mais santos Que os outros Que te veem Te olham E te desprezam Te chamam de pecador De pecadora Perfecionismo Espírito de humilhação Ao outro Falta de perdão Sofreu uma decepção No casamento Quando era jovem Quando era um menino Uma menina Foi abusada sexualmente Foi rejeitada Pelo pai Pela mãe E hoje você tem No seu coração Uma tristeza Te ataca com depressão Com angústia Um aprisionamento Terrível Meu Deus Que que é isso Vem campanha Passa a campanha Vem mais campanha E a rã Sigue na minha vida Mas eu te profetizo Que até hoje Essa rã Vai estar aí Em o nome de Jesus Não será amanhã Não será amanhã Hoje é o dia Do seu milagre O seu socorro Vem do Senhor E o nosso Deus Está aqui E as correntes Hoje Serão quebradas Eu vou fazer hoje Duas orações A primeira oração É para você Que tem Na sua vida Essa rã Que não te deixa Tomar uma decisão séria De caminhar com Deus De servir a Deus Sempre Oh Deus me falou Mensagem foi tremenda O culto foi muito bonito Na próxima vez Eu vou entregar Na outra semana Eu vou converter Adeus Eu já estou pertinho E a rã Sigue aí A rã Sigue A rã Sigue Pode ser que não vai dar tempo E o faraão Te vai levar Mas o Senhor Te está falando Não é amanhã O faraão falou para Moisés Amanhã Mas o Espírito Santo Está falando contigo É hoje É hoje que eu quero Te pegar É hoje que eu quero Te transformar É hoje que eu quero Mudar a sua história É hoje que eu quero Te salvar É hoje que eu quero Dar para você Uma nova vida Não é amanhã Não é amanhã Quantos creem que o nosso Deus É o Deus do hoje Do hoje Do hoje Do hoje Do hoje As nossas dúvidas As nossas indecisões Muitas vezes faz Com que É amanhã E muitas vezes O amanhã Para muita gente Não chega Mas hoje Gosto do evangelho Gosto das coisas De Deus Mas sempre é amanhã Sempre é amanhã E o Senhor Te manda dizer Que é Hoje Tem alguém aqui hoje Que está entendendo A palavra de Deus E você Aceita esta palavra Que é hoje Que você não vai dormir Mais com esta rã Vem aqui na frente Vem Ajuda esta pessoa Que está do seu lado Que você sabe Que precisa Vem a mulher Convida esta pessoa Que você sabe Que ela precisa Vem aqui na frente Eu sinto no meu coração Que aqui tem mais De oito pessoas Que o Senhor Está chamando Nesta noite Oito pessoas Que não é amanhã É hoje É hoje Aonde estão? Sai desta cadeira E corre aqui na frente Sai desta cadeira E tome esta decisão Inclusive Tem muita gente Que até pensa Que você já é crente E você Vai levando Amanhã 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 Como o faraó E o Senhor Hoje está dizendo Para você É hoje Não é amanhã É hoje Hoje eu quero Te perdoar Hoje eu quero Te salvar Hoje eu quero Te transformar Hoje eu quero Te dar uma nova vida Hoje eu quero Escrever o seu nome No livro da vida Hoje Você vai deixar De ser criatura E será o meu Filho amado É hoje Onde está Onde está a próxima pessoa Estou te esperando Corre aqui Que a hora avança Aqui tem mais pessoas Que o Senhor Está chamando Só que Eu não posso Te obrigar Eu sei que o Espírito Santo Está tocando No seu coração Onde está? Irmão que canta Aqui por favor Me ajuda a cantar Uma canção Vamos cantar Uma canção Aqui que eu sinto Que Deus vai tocar Nessa pessoa Que você é mais Vamos cantar Aquela canção Vai cantando Aquela canção Que fala Do ouro de ofir Como é? Você é um espelho Eu estou demorando Aqui irmão Porque aqui tem alguém Aqui no nosso meio Que Deus te está Chamando Com o livramento De morte O Senhor te está Chamando Com o livramento De morte O Senhor não quer Que você vai Do planeta terra Sem Jesus O Senhor quer Estender os seus dias Na face da terra O diabo quer O que o faraão Quer é a sua morte Mas você é especial Ele te ama Vem cá na frente Sai daí Vem cá Corre Corre porque A oportunidade É para você Onde está Esse desviado Aqui Essa pessoa Que esfriou na fé Não está congregando Em nenhuma parte Vem aqui Vai lá Vai para lá Vem por favor Estou te esperando Aqui tem gente Que o Senhor está chamando Eu insisto Porque aqui tem Corre Irmãos Fica em espírito De oração Põe-a de pé Tem alguém aí Que eu quero que você Traga essa pessoa Fala com ela Vai É com você Fala com essa pessoa Deus que está chamando Hoje Fala com ela Dentro de você Fala com essa pessoa É hoje Não é amanhã Não Vem cá Eu consigo só Admirar Mas te olhando Eu posso A Deus Adorar Eu estou te esperando Tem uma força negativa Que não quer que você venha Eu estou te esperando Aqui hoje Não é amanhã Não é hoje Não é amanhã É hoje Sua raridade Não está naquilo Que você possui Ou que sabe fazer Isso é mistério De Deus Com você Você é um espelho Que reflete A imagem do Senhor Vem Vem Olha se o mundo ainda não lotou Já é o bastante Deus reconhecer O seu valor Você é precioso Mais raro que o ouro puro de ouvir Se você desistiu Deus não vai desistir Ele está aqui Pra te levantar Se o mundo te fizer Pra mim Vai dando glória a Deus Vai dando glória a Deus aí Vai dando glória a isso rapaz Isso meu irmão Isso Isso mulher Vem Vem chorando Vem chorando Vem 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 O que você fez É hoje É hoje Não mudou Nem isso Deus escolher Eu vou ser Sua raridade Não está naquilo Que você possui Ou que sabe fazer Isso é mistério De Deus Deus com você Você é o espelho Que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não rodou Já é o bastante Deus reconhecer O seu valor Você é precioso Mais raro que o ouro puro Se o mundo te ouvir Se você desistiu Deus não vai desistir Ele está aqui Pra te levantar Se o mundo te fizer Cair Dá uma paradinha Dá uma paradinha Porque tem alguém aí Que o inimigo não quer que você passe Que você venha aqui E esta oportunidade é muito grande pra você Esta oportunidade é grande pra você Vença os obstáculos Vença a multidão Vença o medo Sai daí agora Porque o Senhor hoje Está falando É hoje É hoje É hoje Não é amanhã É hoje É hoje Aonde está essa pessoa Pelo amor de Deus O Senhor te está chamando hoje Pra te salvar Pra te transformar Pra te dar uma nova vida É hoje Aonde está A porta vai fechar Pelo amor de Deus Vai fechar a porta O Senhor te chama agora Agora Eu vou contar de uma Três Três Dois Um Não posso esperar mais Levante as suas mãos Levante as suas mãos Levante Lamentavelmente Lamentavelmente aqui tem ainda umas três pessoas que não passaram Que o Senhor falou que é hoje Que não é amanhã Mas nós não podemos obrigar você Eu queria tanto que você passasse Mas a decisão sua é a decisão de Faraão Não amanhã Vai dando glória a Deus aí irmão Não é amanhã Não é amanhã não É hoje É hoje O Senhor está falando que é hoje Mulher É hoje Duas pessoas ainda Aonde está Corre Corre Não adianta tentar esconder Não adianta tentar esconder Você é o projeto de Deus Aonde está Aonde está Aonde está Estou insistindo Porque o mistério de Deus É grande Para você É grande Duas pessoas faltam Levante a mão Levanta Fala comigo Senhor Jesus Eu reconheço Que eu te tenho falhado Eu tenho cometido Muitos erros Mas agora Me humilho a Ti E reconheço Que somente o Senhor Me pode salvar E me perdoar Perdoe os pecados Salve a minha alma E mude a minha história Neste momento Eu te peço Escreva o meu nome No livro da vida E hoje E hoje Eu renuncio Às trevas E venho a Ti E recebo do Senhor Uma nova vida Amém Você É mais especial Do que que é? Que o ouro de oferta Só esse pedacinho aí Canta aí Abraça eles E diga Bem-vindos À família de Cristo Você desistiu Deus não vai desistir Ele está aqui Pra te levantar Se o mundo te fizer Cair Fica aqui na frente Pode ficar aqui Que agora vem a outra oração Está sendo atacado Está sendo atacado por um espírito de tristeza e depressão Você que está sendo atacado por um espírito de tristeza e depressão Você que sente que há uma força maligna dentro da sua casa Algo que traz muita tormenta Que está mais além da normalidade E você crê que hoje é o dia da sua vitória Você não vai dormir mais com a rã O médico falou que você vai ter que morrer Com essa enfermidade Com esse problema Vem cá na frente Você que se identifica com o que eu estou falando Vem cá Você está sendo atacado por insônia Insônio Não pode dormir Perde o sono Passa a noite Claro Vem cá A sua vida está tão amarrada Que você crê que te fizeram uma macumba muito forte Você não vai dormir mais com essa rã Tem alguém na sua casa que está endemoniado Meu Deus Tem feito você sofrer muito Vem cá Você vai representar esta pessoa Vem, você vai representar esta pessoa O médico falou que você tem uma Um vulto no seu seio Você sente aí algo Vem pelo seu milagre Ó Aqui tem três pessoas Que o Senhor te vai curar De uma obra maligna no seu estômago Você sente como algo que se move no seu estômago Algo como o que quer sair e não sai Vem cá Corre aqui para você receber a sua vitória Às vezes te entra uma ira tão grande Tão grande que você não tem controle Vem cá que eu vou orar para você Tem como Essa rã que domina a sua boca E você não tem controle Você fala palavrão Você xinga Quando eu te pego esse negócio Você se transforma E você diz depois Meu Deus Até quando eu vou estar assim? Até quando esse negócio vai estar comigo? Até hoje? Vem cá na frente Que eu quero ministrar por você Os obreiros As obreiras Que ministra aqui Que os pastores Me vai ajudar Escuta bem Como é Como eu me disse Escuta bem A senha é o número 3 Quando eu falar 3 Rebeta com louvor aí Tá bem? E os pastores A partir de aí Vamos Empurrando Agora Mas Eu tenho o costume Pastor Jonas De perguntar Na campanha Ao povo Vocês querem uma oração Normal Ou uma oração Para arrancar Tá tudo o buraco É para arrancar Tá tudo Você está preparado Para que essa rã saia? Você está preparado Você não quer dormir Com ela mais nunca Em nome de Jesus Mais nunca Então fala Mais nunca Em nome de Jesus É hoje É hoje É hoje É hoje É hoje É hoje Levanta a mão Jesus põe fogo Na mão deles Unge essas mãos deles Com fogo Fogo Uma unção De glória Agora Pega sua mão E põe Aonde você Sente a dor É na cabeça É no coração É na coluna É na barriga Pastor eu preciso Como de cinco mãos O que que eu faço? O resto O senhor vai pôr Fecha os olhos Fecha os olhos Os irmãos Agora fica Cuidado Os irmãos Que as irmãs Que ajudam Cuidado agora Estão vendo as irmãs Que usam como uniforme Não é? Isso As irmãs Fica pendente agora Porque eu sei Que muita gente Vai desmaiar Muita gente Vai gritar Muita gente Vai cair Ó Vou começar a ministração Os obreiros esperam A senha Três Para começar a ministrar Vai lá Fecha os olhos Fecha os olhos Se alguém der vontade De vomitar E vomita Divertá Grita Deixa Deus te libertar Porque aqui É vida Jesus veio dar vida Pai Nesta noite Eu preguei A tua palavra E estas sinais Estes sinais Seguirão Os que creem No meu nome Expulsarão o demônio Falarão novas línguas Vai pôr a mão Sobre os enfermos E eles serão curados Eu declaro Que esta palavra Tem vida aqui Tem vida Esta palavra Tem vida aqui Tem vida Tem vida E quando esta palavra Se faz vida A macumba sai A obra do diabo Sai Esta rã sai Este câncer sai Esta tristeza sai Esta depressão sai Aqui tem muita gente Que foi vítima Da obra do diabo O espírito chamado Pomba Gira Exu Caveira Zé Pilintra Agora 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 Demônio chamado Rejeição Demônio Chamado Nervosismo Espírito maligno Chamado Peste Que entrou Que entrou Que entrou neste corpo Com esta doença Na cabeça Na perna No seio Na coluna Nos rins Nos nervos Agora Esta macumba Que foi posta Está no estômago Rã Rã Que foi preparada Na liquidificadora Sapo Terra de cemitério Baba da rã Agora 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 Eu conto De 1 a 3 E vai cair Por terra Vamos Espírito maligno Vamos Obra do demônio Vamos Força contrária Em nome do Pai 1 Do Filho 2 Aí vai Aí vai E do Espírito Santo Tré Cai por terra Cai por terra Cai por terra Cai Chora-se O mundo Ainda não As notou Já é o bastante Deus É conhecer O seu amor Você é precior Mais raro Que o ouro Puro de ouvir Se você desistir Deus não vai desistir Ele está aqui Pra te levantar É o esmero Que reflete A imagem do Senhor Não chore Se o mundo Ainda não Notou Já é o bastante Deus De conhecer O seu amor Você é precior Mais raro Que o ouro Puro de ouvir Se você desistir Não chore Não chore se o mundo Ainda não Notou Já é o bastante Deus É conhecer O seu amor Você é precior Mais raro Que o ouro Puro de ouvir Se você desistir Deus não vai desistir Ele está aqui Pra te levantar Se o mundo Se o mundo te quiser Se o mundo te quiser Tu vai Tudo que eu consigo Tudo que eu consigo É imacidá A riqueza Que existe Dentro de você Você é precior O ouro O ouro O meu consigo Só te tirar Mas se olhando Eu posso A Deus A tocar Sua alma É um bem Que nunca Envelhecerá O pecado Não consegue Escolher A marca de Jesus Existirá em você O que você fez O Deus O que você faz Não mudou O que Deus Deus escondeu Você Sua maridade Não está naquilo O que você possui Ou que sabe fazer Isso é mistério De Deus O que você Você é o espelho Que reflete A imagem do Senhor Não chore se o mundo Ainda não Notou Já é o bastante Deus reconhecer O seu valor Você é precioso Mas raro que o O orgulho De ouvir Se você Desistiu Deus não vai Desistir Ele está aqui Pra te levantar Se tudo se quiser Te ajudaria Eu consigo só te virar Mas se olhando Eu posso A Deus adorar Sua alma é o bem E nunca envelhecerá O mercado Não consegue esconder A marca de Jesus Existe em você O que você fez Ou deixou de fazer Não mudou O início Deus escolheu você Sua maridade Não está naquilo O que você possui Não sabe fazer Isso é o mistério De Deus Você Você é o espelho Que atende A imagem do Senhor Não chore se o mundo Ainda não Notou Já é o bastante Deus reconhecer O seu valor Você é precioso Mais raro Mais raro Mais raro Mais raro Que o oro Puro de ofim Se você desistir Deus não vai Desistir Ele está aqui Pra te levantar Você é o espelho Que reflete A imagem do Senhor Não chore se o mundo Ainda não notou Já é o bastante Deus reconhecer Você é o seu valor Você é precioso Mais raro Miu A raro Puro De ofim Se fosse Desistir Deus não vai Desistir Ele está aqui Pra te levantar Se o mundo Te fizer Cair O que é o Senhor O Senhor Amém. Amém. Doença sai Miseria sai Miséria sai Em nome de Jesus Sai Bate palmas pra Jesus Sai Vamo, 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 vamo Um Grito de Glória Um Grito de Glória Agora fala assim, a vitória Nossa é Pelo sangue De Jesus Cristo E eu declaro Que eu e a minha casa Serviremos ao Senhor Você crê? Amém Vai dando glória a Ele